Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado já programou as próximas férias? Não ainda? Olha só o que eu tenho para te dizer. Eu tenho que confessar para vocês, eu adoro viajar e quem não ama né? E a CVC tem mais de 700 destinos para você curtir o Brasil e o mundo. Para aí, Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Nova York e muito mais. Tem roteiros para todos os gostos e a oferta da vez é Fortaleza, a capital do Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo conforto e segurança? Então presta atenção nessa oferta que a CVC separou para você. Olha só que barato, 4 dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? Para tudo, presta atenção. Sabe quanto? 10 vezes de 128 reais. É isso mesmo, só 10 de 128 reais. Gostou? Então visite a loja CVC mais perto de você. Fale com um dos vendedores e aproveite essas e outras ofertas. São 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas. CVC sempre com você. 11 horas e 17 minutos. Daqui a pouco vai virar o relógio. Você que tem do outro lado, a gente vai ver agora um protesto. Protesto dos moradores do Viver Melhor. Eles reclamam de falta de infraestrutura e falta de segurança. E sabe o que é pior? Estão reclamando que quem manda lá não é o poder público. Quem manda lá é o criminoso, o bandido. É destaque que a gente vai trazer agora aqui na tela. Com cartazes, os moradores do conjunto Viver Melhor pediam segurança, acesso à saúde, educação e infraestrutura no local. Um dos maiores problemas, segundo eles, é a falta de sinalização. Motoristas trafegam em alta velocidade, o que tem ocasionado muitos acidentes. É carro em alta velocidade, ônibus em alta velocidade. A gente tem que estar se desviando dos carros, porque qualquer coisa a gente pega na calçada mesmo. A falta de segurança também foi um assunto em destaque durante a manifestação. No último fim de semana, três pessoas foram brutalmente assassinadas no local. E os moradores afirmam que os assaltos no Viver Melhor ocorrem diariamente. Assalto é todo dia, tráfico, tudo tem aqui dentro. E não temos somente a polícia, a segurança, que é para amenizar isso aí. Indignados, os moradores pediam para não serem esquecidos pelo poder público. Aqui, a gente só entra na nossa casa quando o bandido manda, quando quer. A gente não entra conforme nós entramos aqui, não. A pessoa chega do trabalho, tamanha meia-noite, né? Os bandidos já ficam aqui, só observando a gente, quem entra e quem sai da nossa própria casa. É o inferno, você imagina, né? É o inferno isso, né? Tu tem que entrar correndo em casa porque o teu vizinho é traficante? Entrar correndo em casa porque o teu vizinho é bandido e o teu vizinho vai te assaltar, se tu não entrar correndo em casa. Imagina só que inferno, né? Você não tem a liberdade de ir e vir a hora que você entender seja mais adequada. Não tem, não pode. Lá tem toque de recolher. É o que eu estou percebendo aqui, viu? Segundo denúncias aqui dos moradores, lá no Viver Melhor tem toque de recolher. Quem manda é a criminalidade, não é o poder público, não. Absurdo! Gente, enquanto não tiver ordem, não vai ter progresso. É o que diz na bandeira. Não está lá na bandeira? Ordem e progresso. Enquanto não tiver ordem, não vai ter progresso. Então, enquanto quem estiver mandando é o criminoso, enquanto quem estiver mandando é o traficante, enquanto quem estiver mandando é a organização criminosa, Aquele pessoal lá de sopa de letrinha, como diz o Hilton Ferreira, não vai ter paz pro cidadão de bem que trabalha, que chega cansado, que quer estudar, e chega de madrugada em casa, chega mais tarde em casa, porque está estudando, está na aula, o ônibus demora. É um conjunto de problemas que esses moradores não merecem. A gente quer moradia? Quer. Quer casa? Queremos sim. Como eles tanto lutaram pra ter a casa deles com dignidade, agora tem a casa. Mas só isso não é suficiente. Eles precisam de educação pros filhos, precisam de saúde pras crianças e pros idosos e pros adultos, precisam ter a sensação de segurança também no Viver Melhor. E precisam de infraestrutura. Eles também reclamam que não tem infraestrutura e que eles estão abandonados pelo poder público. Não é assim. Não é pegando um problema, tirando de um lugar e botando em outro, e resolvendo o único problema, que é o da habitação, que você vai trazer dignidade pra todas essas pessoas que moram no Viver Melhor. Tá feita a denúncia e a gente vai esperar que o poder público resolva e tome uma providência. A gente aqui intermedia e reclama. A gente intermedia e reclama com o poder público. Vamos esperar que eles tomem uma providência, porque todo mundo tem direito a viver com dignidade. E essa dignidade não é só ter uma casa. A dignidade também é ter saúde, ter educação, ter infraestrutura, ter transporte público. É um conjunto de fatores que os nossos impostos, que são pagos a cada minuto, a cada compra, todos os dias, estão sendo recolhidos e é pra isso que é pra ser usado. 11 horas e 22 minutos. A gente sai da denúncia ali, do protesto da comunidade, vai pra denúncia de polícia. Na noite dessa segunda-feira, quatro homens que não tiveram nomes e idades revelados ainda, foram baleados no centro de Manaus. Dois homens morreram na hora e outros dois ficaram feridos. Quem vai trazer o destaque pra gente agora aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcio, o crime aconteceu ontem por volta das 11 da noite aqui na rua Lobo da Almada. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, um bando chegou em um carro preto, estacionou aqui próximo e duas pessoas desceram aqui na Lobo da Almada, próximo a esse hotel e a essa boate que fica aqui ao lado. As marcas de sangue, Márcia, ainda se encontram aqui. Quando a dupla desceu do carro, preto de placa ainda não identificada pela polícia, essa dupla disparou seis disparos contra este homem que também não teve a idade nem o nome revelado. Márcia, foi bem aqui que aconteceu. A gente pode ver aqui as marcas de sangue. Foram seis disparos contra essa vítima. E logo depois, Márcia, quando a dupla efetuou os disparos nesse homem, eles entraram no carro de volta e seguiram para a rua Tamandaré. Pois é, Márcia, e o bando veio logo depois aqui para a rua Tamandaré, onde existem várias boates e bares. Aqui próximo ao principal terminal do centro da cidade, o bando estacionou e tinham dois irmãos conversando aqui pelas proximidades deste bar, o Sandro e o Fábio Olímpio. O Sandro, de 39, e o Fábio, de 49 anos. O bando começou a atirar em direção aos dois. Em direção aos dois, quando o Sandro correu até este bar aqui, entrou e veio a falecer aqui dentro. Márcia, a gente pode ver aqui as marcas de sangue também, aqui neste local, na rua Tamandaré, no centro da capital. De acordo com populares, ninguém sabe dizer o verdadeiro motivo dessas mortes aqui no centro de Manaus, Márcia. Mas o que se sabe, o que se especula do que a gente andou conversando aí com os testemunhas, com as testemunhas que viram esse caso, tanto é que a gente acabou de saber aqui na Tamandaré o nome da outra vítima lá da Lobo da Almada. O nome dele é Júnior, conhecido como Júnior. E questionando, então, conversando com a população, esse Júnior talvez possa ser envolvido com tráfico de drogas. Pode ter sido aí um acerto de contas. Mas esses dois comerciantes, que trabalhavam, inclusive, aqui na Tamandaré, eles foram aí baleados. O Sandro chegou a morrer com seis tiros. Essa dupla que desceu desse carro aqui na Tamandaré disparou seis tiros contra Sandro. E também alguns tiros em Fábio, que chegou a ser encaminhado aí ao 28 de agosto. e até agora não se sabe como está o estado de saúde de Fábio. Mas as informações que nós temos é que este crime chocou o centro de Manaus. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Foi uma execução em massa, né? A gente está vendo aí que foram quatro pessoas envolvidas, duas morreram na hora, as outras duas estão em atendimento. Quer dizer, vai entender por que motivo que essa pessoa que veio e atirou em todo mundo fez isso. A polícia vai investigar o caso e a gente espera que seja resolvido. Não sei se tem característica com o tráfico de drogas, não sei se eles têm envolvimento com o tráfico de drogas. A gente vê muito cigarro ali, não sabe se eles estavam só bebendo, se estavam conversando, o que é que está acontecendo ali. Mas a gente vê aí que foi uma ação criminosa e bem cruel, bem cruel. Executou duas pessoas e outras duas estão sendo atendidas. E a gente espera que a delegacia de homicídios e sequestros dê resultado pra gente, dê uma resposta pra gente, que eles sempre investigam com muita rapidez e sempre fazem essa prestação de contas com muita brevidade. E a gente vai aguardar mais essa resposta da delegacia especializada em homicídios e sequestros. 11h26. Você que tem que estar acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudando de assunto, pra trazer informações pra você aqui da Reverso 92. Lene Nascimento já deve ter chegado, Lene Nascimento já deve estar na cidade a essa altura do campeonato, porque Lene foi pro lançamento de modas, de mais uma estação lá, de mais uma temporada, lá da Reverso 92. Já me mandou uma mensagem, disse que vai ter muitos macacões, muitas saias midi, que eu adoro. Então a gente vai fazer visita pra você. Eu e Marcela Rosa estaremos lá com você, viu? Lene Nascimento lá na Reverso 92. Então você também pode ter esse vale-presente no valor de R$ 100,00 da Reverso 92. E é muito fácil. Você vai ligar pro 3307-3950, participar do agora premiado, e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ontem teve ganhador, a gente teve o bolo da vovó Tereza, que foi um bolo de limão, e quem veio buscar foi o Antônio de Souza. Quem ganhou foi a Socorro Nunes, que foi quem atendeu a esposa dele, e ele veio buscar. Não riu, né, minha? Não queria, não era Antônio. Hein? Não queria, olha aí. Cadê o sorriso dessa face? É lá da colônia Oliveira Machado. Quem foi que tirou? Foi o Alisson. Olha, um beijo pro Antônio, e um beijo pra esposa dele também, que foi quem ganhou. Um grande beijo pra todos vocês. Parabéns, tá? Olha, o pessoal que tá ganhando, que ganha os bolos aqui da vovó Tereza, aqui do nosso agora premiado, não tá mandando as fotos comendo bolo, né? Então mandem as fotos comendo bolo. Já que a gente não pode comer, porque óbvio que o bolo é de vocês, a gente vai ficar muito feliz e ver as fotos, tá? Olha que eu tô recebendo aqui nos estúdios do nosso programa da comunidade, é a Rosane Lopes. Tudo bom, Rosane? Tudo ótimo. A Rosane é estudante de... Deixa eu ver aqui do microfone, Rosane. Tá ligada? Sim. A Rosane é estudante do curso de jornalismo, primeiro período lá da Newton Lins, e a Rosane foi a terceira colocada do nosso concurso cultural. Ontem nós recebemos aqui os dois primeiros lugares e a Marcela Rosa explicou pra você que nós tivemos um probleminha com a primeira colocada, porque a primeira colocada já tinha feito estágio antes. E apesar das regras serem bem claras, informando que quem é que a pessoa que para participar do concurso cultural não podia ter tido nenhuma experiência profissional, ela ainda assim curtiu a foto, se inscreveu lá, participou, e a gente acabou descobrindo que ela já tinha tinha tido uma experiência profissional anterior. O fato é que ela acabou sendo desclassificada, o segundo lugar passou pra primeiro, o terceiro passou pra segunda e a Rosane entrou na repescagem. Tudo bom, Rosane? Tudo ótimo. Tá no primeiro período de jornalismo? Sim, eu comecei esse ano e só sucesso daqui pra frente, se Deus quiser. E eu fiquei muito feliz de saber que eu fui selecionada. E é isso. O que você espera dessa profissão de jornalismo? Eu espero muito. Já aprendi logo. Onde está? Ali, olha. Fala ali pra ele. Pronto. Vou te perguntar de novo, e tu vai falar logo olhando pra câmera, porque tu está com telejornalismo. Tu vai treinar aqui telejornalismo. Então já olha logo lá. Vou fazer de novo a pergunta. O que representa? Por que você quer ser jornalista? Bom, eu quero ser jornalista porque é uma profissão que eu me qualifico muito pra isso, porque esse mundo todo me encanta. É óbvio pra área de televisão, reportagem. Ser repórter é uma coisa que me fascina. Sair nas ruas e ir atrás de informações, isso é uma coisa que me encanta bastante. E eu sei que eu vou ter bastante conhecimento com isso. e essa promoção que eu ganhei é uma coisa que está me proporcionando muito aprendizado. E eu sei que eu sou capaz de concluir o que eu ganhei. Uma semana, uma semana inteira. Eu te perguntei o que você quer com o jornalismo. Por que você escolheu ser jornalista? O que você espera encontrar na redação? Nós temos produtores, nós temos repórteres, nós temos o diretor do programa aqui da comunidade, que você vai ver gritando de vez em quando aqui, mas é a forma que ele tem de poder se comunicar. Cada um escolhe o seu meio de se comunicar. O que você vai encontrar? O que você espera encontrar aqui na redação da TV? Bom, é claro que eu espero encontrar todos os jornalistas que eu vejo todos na televisão, que são pessoas que eu me inspiro bastante. E eu sei que vou passar por experiências não agradáveis, mas eu tenho certeza que encontrar cada um de vocês aqui, principalmente a senhora que é linda pessoalmente. Você, porque eu sou mais nova do que você. Você que é linda pessoalmente. E está sendo gratificante estar aqui, ver cada um de vocês. Eu espero encontrar vocês mais vezes. Você achou mais magra? Está linda, maravilhosa. Você achou mais magra, né? Porque todo mundo... Hoje o João perguntou se eu tinha engordado, João, né? Eu quis responder uma palavra feia para ele, mas eu não podia, porque eu fiquei com medo de ser advertida no RH. Então, não perguntei. Mas, ela está aqui para dizer que não, que eu sou mais magra do que a parenta na TV, né? Porque a TV engorda mesmo e tal. E ele é lindo, o Galito? O Galito já ia levantar a tua camisa para assustar a menina, né? Não faz isso. Galito conhece. Olha aqui, olha. Não, mas a TV engorda. A TV engorda. A TV engorda? Engorda. A TV engorda. Você falou ainda há pouco aqui, rapidinho, você falou que você sabe que vai encontrar coisas ruins. O que seriam coisas ruins na profissão de jornalista? Assim, em todas as profissões, é claro que tem os momentos bons, mas também tem as barreiras, certo? E eu sei que eu ainda vou levar muito na cara, que ainda é só o começo, e eu tenho consciência de que eu não vou chegar e logo ser contratada, entendeu? Eu ainda vou enfrentar muitas barreiras, até conseguir um estágio, até conseguir um emprego bom. Mas eu sei que eu vou conseguir. Vai conseguir, porque já foi aprovada no concurso aí, né? E muitas pessoas, foram muitas pessoas que eu estava acompanhando, e eu fiquei até muito feliz quando soube que eu fui uma das selecionadas. Era meio que impossível. Não, nada é impossível. Já esquece isso dessa história de que era meio que impossível. Nada é impossível se você está com boa intenção, com amor no coração e com boa vontade, viu? Já vou logo dizendo isso. Isso você vai enfrentar todos os dias, então acredite. Nada é impossível. Tá bom? Tá bom. Se tu pegar o Ivan, tu vai levar na cara ainda. Isso é Vanessa ou a Ingrid que eu estou falando aqui no meu rio? Vanessa, né? Porque eu acho que tu não quer abandonar o Ivan, né? Pode até levar na cara. A gente leva na cara, mas a gente aprende. É isso que é importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser uma semana de muito aprendizado. Muito obrigada. Tá bom? Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 32, é a diretor. A gente vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, eu vou aqui tricotar com a ganhadora do terceiro lugar aqui. Vou contar logo umas histórias aqui para ela. A gente vai para o intervalo. Já já a gente está de volta. A gente vai para o intervalo.